E a Polícia Civil do Paraná, em conjunto com a Polícia Militar, prenderam em flagrante três homens de 23 e 26 anos por posse de arma de fogo, explosivo, tráfico de drogas e também organização criminosa. A captura foi realizada nesta sexta-feira em Marumbi, na região norte do estado, durante a operação deflagrada, avisando o combate ao tráfico de drogas. Na ação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, em que foram apreendidos 10 quilos de maconha, 300 buchas de cocaína, 360 pedras de crack, também 20 unidades de êxtase, 12 explosivos, uma arma de fogo e 19 munições. Essa investigação foi iniciada devido a diversas denúncias de tráfico de drogas e disparos de arma de fogo na cidade de Marumbi. Como eram diversos alvos, a operação ocorreu em conjunto com a Polícia Militar, que também estava ciente dessas denúncias na cidade. As investigações continuam para a localização dos demais envolvidos nesta organização criminosa. Os homens que foram presos nesta sexta-feira, eles foram encaminhados à delegacia. Portanto, de acordo com informações da Polícia Civil, ali da cidade de Marumbi, essa organização criminosa, ela atuava em Marumbi e toda a região norte do estado. As investigações continuam e mais operações como estas devem acontecer na cidade de Marumbi e em toda a região.